Ok, mas não, tem que esperar rodar a vinheta primeiro, porque vocês não vieram para a missa. Saísse às duas da manhã. Também não se preocupe, que só vai vir hoje, não vai voltar mais também. Já no ar, de pé, todo mundo. Já no ar, de pé, todo mundo. Já no ar, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Juntos estou pensando. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, num vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando. Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando no amor. Frei Nelson, Frei Hans e Nelson, estamos com saudades já de vocês. Vocês vão ficar dois meses aí e gostaríamos muito que vocês voltassem logo. Mas entendemos que o senhor tem uma missão bonita aí na Europa, que é visitar as fazendas da esperança. Enquanto isso, a gente fica aqui. E graças a Deus que o senhor não está aqui hoje. Porque hoje nós estamos recebendo a visita de algumas velhinhas que vieram de São Paulo. Para perturbar a minha paciência. E se o senhor estivesse aqui, certamente o senhor ia ficar decepcionado. Porque é assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas elas são queridas, sejam bem-vindas essas queridas que eu gosto tanto, que eu amo. E que vieram de São Paulo, acordaram de madrugada para visitar a fazenda da esperança. Vieram uma van. Onze pessoas, dezessete pessoas, não sei. Quinze. Quinze pessoas que vieram para participar com a gente da novena. E para conhecer esta maravilha que é a fazenda da esperança. Quando terminar aqui a novena, o Guilherme vai acompanhar elas na fazenda. Vai apresentar a fazenda da esperança para elas. E vai vender aquele famoso cafezinho da fazenda, que custa só duzentos reais. E elas vão almoçar. Enfim, sejam bem-vindas, viu? Muito obrigado pelo carinho. E os nossos queridos jovens que já participaram da missa com a gente. Uma parte que participou, outra não. E que estão aqui para poder participar da nossa novena de Santa Rita. Hoje é a sexta semana da novena de Santa Rita. Sexto dia da nossa novena. Daqui mais três semanas, nós encerramos a novena. E aí eu vou poder acordar dez horas da manhã todo sábado. Porque ultimamente tenho acordado às quatro. Mas bem feito, porque eu fui inventar isso, né? Sejam bem-vindos. E a gente começa assim com muita alegria. Invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Verdade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos, agora, no início desta nossa novena, desta nossa celebração, nos colocar na presença de Deus. Coloque a mão no seu coração. Curve a tua cabeça. Feche os teus olhos. E nós vamos invocar a misericórdia de Deus. Vai pedindo perdão a Deus no silêncio do teu coração. E conversando com Ele. Dizendo a Ele. Quais são os motivos pelos quais você está aqui nesta manhã. Diga pra Jesus Cristo que você quer e você deseja ser um homem diferente, uma mulher diferente. Diga pra Jesus Cristo que você não quer mais viver aquela vida do passado, do passado, do pecado, da tristeza, da angústia, da depressão, da tribulação, da recaída. Embora tu afastasses, embora andastes desligado, mas com o coração cansado e humilde você resolveu voltar. Diga pra Jesus Cristo que você não se acostumou nas terras onde andou. Diga pra Jesus Cristo que você quer ser um homem diferente, quer ser uma mulher diferente. Senhor, eu não aguento mais viver esta condição. Eu não consigo mais viver assim, uma mulher triste, um homem triste. Uma mulher deprimida, um homem deprimido. Deus te quer feliz. Deus nos criou pra sermos felizes. Diga, Senhor, eu quero. E não foi à toa, não é à toa que eu estou aqui hoje, Senhor. O Senhor me tirou de casa. O Senhor me levantou de madrugada. O Senhor me fez fazer uma viagem pra estar aqui. O Senhor me despertou nesta manhã e neste dia bonito aqui nesta igreja do Sim de Maria. Nesta capela bonita de Maria ensaída pra levar a esperança. Na tua presença nos reunimos, Jesus. pra dizer que queremos uma mudança, que queremos sim, Jesus, algo novo. Que Nossa Senhora interceda por nós, por mim, por você. Que Santa Rita de Cássia, a santa da nossa devoção. A santa pela qual nós estamos rezando, porque é a santa dos impossíveis, das causas impossíveis. Que Santa Rita de Cássia interceda por teu pedido, por tua graça. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que nota tem lá? Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus. Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Só vocês na capela Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Amém 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 Oremos Curve a tua cabeça mais uma vez Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração Qual é o pedido que você quer fazer hoje? O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Por intercessão de Santa Rita de Cássia Diga para Jesus Cristo O que você deseja que aconteça na tua vida nesta manhã de hoje? Você que está em casa Você que está nos assistindo Fale com Jesus Diga Senhor eu quero Eu necessito dessa graça Agradeça a Deus por este dia bonito Fale com Ele Senhor Eu preciso muito da tua ajuda Eu preciso muito da tua graça Na minha vida Diga para Ele O quanto você deseja que isso aconteça São milhares de pessoas nos acompanhando agora E você daí de casa também pode fazer este pedido especial para Jesus Cristo A pergunta é O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça A palavra de Deus diz Pedir e recebereis Batei a porta E ela vos será aberta Pois quem pede recebe E quem procura acha Então vai orando E vai pedindo para Jesus Cristo Assim no íntimo do teu coração Aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje A palavra a porta Em A palavra Amém. Nova vida vive, vem, deixe tudo para trás, sim, nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar, vem experimentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, teu nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz, ele veio nos dar a paz, seu amor é demais, está vivo em nós, teu nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Amém. Podemos sentar um minutinho? Amém. Você que está em casa nos acompanhando agora ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo, queria convidar você a fazer parte desta obra bonita que é a Fazenda da Esperança, aqui de Guaratinguetá, nas Pedrinhas, aqui é um lugar maravilhoso, muito bonito, tivemos aqui a presença do Papa Bento XVI, na ocasião em que ele estava no Brasil, veio visitar a Fazenda da Esperança e foi uma visita muito marcante, depois as senhorinhas poderão conhecer aqui à sua esquerda o mural que tem as fotos da visita do Papa Francisco, Francisco não, Papa Bento XVI. Vocês vão conhecer também aqui a bonita igreja, o bonito santuário, enquanto eu vou falando, você, câmera mostra ali, já estão mostrando lá um pouquinho, você vê imagens aí na sua casa daquele mural de fotos da visita do Papa Bento, e à nossa direita, câmera vai mostrar também, o lindo santuário, na próxima vez, no próximo sábado, está vendo que bonito o santuário, estamos ao vivo, viu, para todo o Brasil, este é o bonito santuário, e na próxima semana vamos celebrar a nossa missa e a nossa novena lá do santuário também, que é tão bonito quanto esse espaço aqui de Maria do Sim. Depois tem imagens aí ao fundo da Fazenda da Esperança, essa serra bonita, aqui é muito bonito, vocês poderão ter a oportunidade de conhecer logo depois. Os jovens que já vivem aqui, já convivem, você que está nos assistindo, que talvez não conheça a Fazenda da Esperança, também não conheça o trabalho, vale a pena conhecer o trabalho, vale a pena se tornar um grande embaixador da Fazenda da Esperança, e vale a pena você entrar no Portal da Esperança. Você vai ser um embaixador da Esperança ligando nesse telefone que está aí no rodapé da sua televisão. 0 operadora 12-3128-8913. Ligue agora, nós estamos esperando a sua ligação para você se tornar o embaixador da esperança. Você pode também entrar aqui pelo nosso portal, tem o Portal da Esperança, logo também no rodapé você vê, portalfazenda.org. Através desse portal você entra no nosso site oficial e ali você vai adquirir os produtos da Fazenda da Esperança e, adquirindo os produtos da Fazenda da Esperança, você vai poder colaborar com a gente e ajudar nesta obra bonita de evangelização e de recuperação de jovens que são dependentes químicos e moradores de rua, mulheres, crianças abandonadas, enfim. Desde o início da nossa novena, nós estamos mandando para a sua casa o incenso de Santa Rita. É este envelopinho aqui, ó. Você recebe na sua casa este envelope com nove varetinhas de incenso. Aqui. Deu um close aqui? Qual câmera eu estou? Um? Aqui. Pronto. Nove varetinhas de incenso, que é aqueles incensos que estamos acendendo todos os sábados. Hoje nós vamos acender o sexto incenso. Na verdade são seis. Acenderemos os seis. Cinco mais um, que corresponde à sexta semana, o sexto sábado. E é muito cheiroso esse incenso. Olha aqui. Cheira. Tira a máscara. Como é que vai cheirar com a máscara? Isso. Não é bom? É joia. Joia, né? Mais cheiroso que o seu perfume. É. Olha aí. Uma delícia. Ainda por cima é mal educado ainda. Você sabe que eu te amo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ainda vem me atrapalhar a rezar, que tá me tirando da concentração, tá vendo? E aí você tem nove incensos. É assim, já tem cinco anos que a gente se conhece, viu? Vocês não se assustem, não. Vou mandar ela pra Fazenda da Esperança pra se recuperar. Também. Vou ficar... Ela vai ficar aqui e vocês vão... Vai me ajudar a recuperar ela, viu? São nove incensos e você acende cinco hoje e o sexto. Depois vão sobrar três. Cada sábado estamos acendendo os incensos. E no momento em que nós acendemos os incensos, também nós fazemos a oração da Santa Rita e fazemos o pedido. Poxa vida, padre, mas agora que eu liguei a televisão, tô assistindo agora e eu não sabia que o senhor tinha começado essa novena. O senhor já tá no sexto, então agora não vai ter mais jeito. Tem jeito, sim. Ligue agora. Entre na nossa loja virtual. Loja virtual da esperança.com.br. Adquira o seu incenso. Vai chegar aí no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E aí até sábado já chegou. Então no próximo sábado estaremos no sétimo dia da novena, na sétima semana. Vamos acender o sétimo incenso. E aí você acende os outros incensos juntos. Desde o primeiro, seis mais um, sete. Tá certo? Ainda teremos mais dois sábados até o último sábado da nossa novena. E certamente Santa Rita vai atender o seu pedido, que é um pedido impossível. A Santa Rita é a santa das causas impossíveis. Como eu gosto muito de trabalhar as causas impossíveis, até porque eu acredito que realmente Deus é maravilhoso. E aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E como eu sou devoto também de Santa Rita de Cássia, então quis fazer essa novena aqui na Fazenda da Esperança. Para que ela pudesse atender os pedidos impossíveis de vocês, que estamos assistindo, de você. E é lógico, de vocês que estão aqui também. Alguém de vocês tem algum pedido impossível para poder fazer hoje, para pedir? Sim? Levanta a mão quem tem. Algo impossível que quer pedir para Deus fazer, para Deus realizar. Ok, eu também. Aqui ele levantou as duas mãos porque eu tenho duas coisas impossíveis. Eu também, eu tenho mais do que duas, viu? Inclusive as contas para poder pagar essa semana. Então vamos pedir a Deus através de Santa Rita, fazendo um pedido impossível. Você que está em casa pode fazer isso, então. Entrar na nossa loja virtual. Loja virtual da Esperança. Coloque por favor aí no rodapé, por gentileza, mais uma vez, da televisão. Loja virtual da Esperança.com.br E adquirir o incenso, tá bom? Quando você adquire o incenso, você leva também de presente o livro do Frey Hans, que é o livro que nós estamos usando como base. Depois as velhinhas que não tem o livro do Frey Hans, pode levar de presente e comprar. Só passar na lojinha ali. É baratinho, né? Não sei quanto custa um livro. 30 reais? Mais caro que o meu? É que tem mais páginas, né? Então, custa 35 reais, viu como é baratinho? Aí vocês não deixem de levar o livro do Frey Hans, que conta a história da Fazenda da Esperança. E eu estou apaixonado por esse livro. Tanto é que dificilmente eu leio e faço rascunhos. Esse papel aqui, ó. Esse monte de papel aqui dentro do meu livro, são todos rascunhos do livro. Fantástico, uma história muito bonita da vida do Frey e da construção, da inauguração, da vida da Fazenda da Esperança. E o Frey tem aqui lições magníficas. Inclusive, queria partilhar com vocês uma coisa que eu sublinhei aqui no livro. e que eu gostaria de bater um papo com vocês hoje. Foi exatamente aqui na página... Ah, aqui. Página, página 71. Dá um close aqui nesse... Aqui. Consegue? Sim. Bem aqui nesse riscado. Aqui, ó. Nesse. Você está de ponta cabeça. Tem que vir pra cá. Aqui. Aqui. Esse aqui, ó. Consegue? É, mas não estou conseguindo ver na tela. Foca mais. Isso. Viver o momento presente. Não sonhar com o futuro e nem chorar pelo passado. Mas sim viver cada instante como se fosse o único. Obrigado. Página 71. Depois vocês vão adquirir o livro e vocês vão ler. E vão sublinhar esta parte que eu achei espetacular. Eu sempre disse isso. Nós cometemos um grande erro na vida. Vivemos do passado que não deu certo. Há muitas mulheres que não se deram bem no casamento e até hoje ficam chorando porque o casamento não deu certo. O namoro, o relacionamento. Há muitos homens também. Tem gente que só vive do passado. Eu não gosto, por exemplo, de conviver com pessoas que só vivem falando do passado que não deu certo. Para de viver o passado que não deu certo. Não deu, não deu. Acabou. Passou. É velho. Acabou. Por um outro lado, nós cometemos um outro erro. Vivemos do passado que não deu certo. E estamos preocupados com o futuro que não sabemos se virá, se vai acontecer. É um grande erro da humanidade. E a gente chama isso de ansiedade. Os psicólogos vão trabalhar muito isso. Ah, eu estou muito ansioso. A gente quer as coisas amanhã e tal. Para de se preocupar com o passado que não deu certo. De viver do passado que não deu certo. Para de se preocupar com o futuro que você não sabe nem se vai estar vivo. A pandemia está aí para poder nos ensinar isso. Olha quanta gente que está morrendo e deixando tudo. O passado e o futuro que não chega. E sabe o que é o pior e o maior erro nosso? É não viver o presente. É isso que o Frei Hans está dizendo aqui no livro. Precisamos esquecer o passado. O passado bom, a gente tem que recordar sempre. Mas o passado ruim, não. Esquece. A não ser que seja um testemunho. Isso vocês sabem fazer muito bem. Toda semana um jovem aqui pega o microfone e dá um testemunho de vida. Eu estava nas drogas. Eu estava num mundo perdido. Mas hoje eu sou um homem novo. Hoje eu sou uma mulher nova. Ótimo. Agora viver reclamando. Ah, porque eu sou uma pessoa assim. Porque eu sou uma coitadinha. Porque eu sou um coitadinho. Porque meu marido era assim. O meu ex-marido era assado. Porque meu pai fez assim. Minha mãe fez assado. Isso não vai mudar a sua vida. Se preocupar com o futuro também não resolve. Porque você pode ser surpreendido a qualquer momento. Eu perdi amigos. Perdi familiares. Perdi pessoas conhecidas. Que eu nunca imaginava que fosse perder agora. Alguns pela Covid. Outros também não. Mas recebi algumas ligações que me surpreenderam. De repente estou conversando com um amigo um dia à noite. No outro dia o telefone toca. Alessandro. Padre Alessandro. Fulano teve um infarto e morreu. 40 anos. Alessandro. Fulano descobriu que está com câncer. Cinco dias. Cinco meses depois. Morreu. 50 anos. Isso para poder mostrar a nós. Caríssimos. Que a gente precisa viver o momento presente. Com o máximo de plenitude. E nós não vivemos o momento presente. Com o máximo de plenitude. Vocês estão aqui nesse momento. E vocês estão aqui de passagem. Daqui alguns meses. Uns vão embora. Daqui um ano. Outros vão embora. Mas o fato é que o tempo é um ano. E nesse um ano. Vivam. Vivam esse um ano com o máximo de plenitude. Porque ele vai passar. Vivam hoje. Faça do hoje o momento presente. O momento feliz. Ainda que venham as noites traiçoeiras. Ainda que a cruz seja pesada. Eu gosto muito desta canção. E a gente sempre canta ela. Porque realmente ela. É uma belíssima oração. Ainda que venham as noites traiçoeiras. Ainda que a cruz seja pesada. Eu sei que Deus me quer sorrindo. Eu sei que Deus me quer feliz. Eu sei que Deus me criou para ser feliz. E esse é o projeto de Deus para a minha vida. Para a sua. Então procure viver o momento presente com o máximo de plenitude. A gente precisa fazer isso. Precisamos aprender a fazer isso. Tem pessoas que já tem 70 anos, 80 anos e não aprenderam a viver isso. E vive só do passado. Não. Viva o presente. E o futuro então? Quer dizer que eu tenho que largar a mão? Não. Não. O futuro. Tem uma frase que eu gosto muito. O futuro a Deus pertence. Está nas mãos de Deus. Se você vive bem o seu presente. Se você vive bem Jesus Cristo no momento presente. Ele não vai te decepcionar. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Ele vai conduzir a sua vida. Ele vai preparar o seu caminho. Ele vai te ajudar. Salmo número 1. Uma pena que não tem uma bíblia fácil aqui. Alguém tem alguma bíblia fácil aqui na mão? Tem? Não? Não tem? Ok. Não importa. Salmo número 1. O Salmo número 1 diz exatamente o seguinte. Que o homem prudente, a mulher prudente, é o homem aquela mulher que não trilha os caminhos dos ímpios. É o homem que entrega a sua vida nas mãos de Deus e tudo que ele empreende prospera. E esta palavra de empreendedorismo, esta palavra empreende, não está querendo dizer somente na questão material, física, mas na sua vida. Toda a sua vida é um... Você vive um constante empreendimento. Você é um empreendimento. Mas você é um empreendimento de Deus e muito amado de Deus. Tudo que você empreende prospera. Então, não se preocupe com a sua vida próspera, futura, porque ela está nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Aquele e aquela que vive a presença de Deus, que vive Deus na sua vida hoje, agora, o momento é agora, não tem que se preocupar com o futuro. Deixa nas mãos de Deus. Eu sou um exemplo muito vivo disso. Tudo da minha vida futura, eu coloco nas mãos de Deus. Eu sei o que vai acontecer com a minha vida hoje, mas não sei o que vai acontecer amanhã. E às vezes, muitas vezes, já aconteceu de eu colocar nas mãos de Deus o meu futuro incerto, o meu amanhã incerto, e Deus me surpreender. Aliás, Deus sempre nos surpreende. Deixe Deus surpreender você. Acredite neste Deus que quer fazer de você este homem realizado, esta mulher realizada. Mas para isso acontecer, o que eu tenho que fazer, padre? Tem que ser diferente do evangelho de hoje, da festa de hoje. Por isso que eu estou de vermelho, porque estamos celebrando a festa de São Tomé. Tomé, que não estava na comunidade quando Jesus apareceu, ressuscitado depois da morte. E por ele não estar na comunidade, não conseguiu ver Jesus. Não reconheceu Jesus. Não queria reconhecer Jesus. Porque ele só acreditava vendo. Eu só acredito se eu colocar a mão na ferida dele. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar. E numa outra ocasião, Jesus aparece novamente. Se coloca no meio deles, diz a palavra de Deus de hoje, da missa que celebramos. Deseja a eles a paz. A primeira coisa que Jesus deseja é a paz. E aí sim, ele acredita. Aí Jesus diz, toca aqui, seu incrédulo. Toca aqui, seu miserável. Você não acreditou? Agora você pode tocar. E aí ele acreditou e disse, ô meu Senhor e meu Deus. Hoje, o recado que eu tenho pra vocês que estão aqui, pra você que está em casa, é esse. É preciso ter fé. É preciso acreditar. Não basta ser um cristão que tenha fé pela metade. Não basta ser um cristão, um homem que acredita em Deus e fica no meio do muro. Que não sabe se vai pra direita ou pra esquerda. Você tem que ser decidido. Em tudo na sua vida tem que ser decidido. Vocês estão aqui porque tomaram uma decisão. E graças a essa decisão, vocês estão aqui se recuperando. A nossa vida tem que ser uma constante decisão. Eu decidi ser padre há 15 anos atrás. E ninguém colocou uma faca no meu pescoço e ninguém me obrigou a estar aqui. Vocês também não estão aqui obrigados. Tanto é que uma coisa muito interessante que eu achei da Fazenda da Esperança, é que ela está sempre de portões abertos. Aqui ninguém está preso, ninguém está na prisão. Se você quer ir embora, o portão está lá. Quer dizer, é assim que se educa. É assim que eu acredito. Na sua decisão. Não, eu decidi. Ninguém precisa me obrigar, ninguém precisa me prender. A vida é uma constante decisão. Todos os dias você precisa tomar decisões. E você precisa tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão, você só tem uma escolha. Ou sim, ou não. Não existe o meio termo. Você tem que decidir. Sim, sim. Não, não. E acabou. Quero ser padre, sim ou não. Quero casar, sim ou não. Quero separar, sim ou não. Quero sair desta vida, sim ou não. E pronto. E detalhe, a decisão é sua. Ninguém pode decidir por você. Você que decide. Por mais que os seus pais, por mais que os seus colegas, os seus amigos, familiares, quisessem ou querem que vocês se recuperem, se vocês não quiserem, não vão se recuperar. Porque a decisão é tua, a decisão é sua. É a nossa decisão. Na vida, é assim que acontece. Nós precisamos decidir. Precisamos ser decididos em tudo. E é isso que precisamos. Tomar decisão. É isso que precisamos. Ter fé. Não ser incrédulo. E acreditar que quando Deus está com você, quando Deus está comigo, tudo passa. Eu caio, mas eu levanto. A queda é humana, mas o levantar é divino. Vamos ficar de pé e rezar juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz e a sua mulher. Bendita o fruto do vosso e o reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Glória a Deus, Senhor e a Deus. Amor e na hora de nossa morte. Amém. Você que está em casa e que tem em mãos o incenso de Santa Rita, pegue agora este encarte que tem a oração e nós vamos acender os nossos incensos, rezar e fazer o nosso pedido especial desta manhã para Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis. Amém. Advogada dos casos desesperados. Auxiliadora da última hora. Refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo, do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus. Deus, a vós recorro neste caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Feche os teus olhos agora um minutinho e faça o pedido da graça que você deseja alcançar por intercessão de Santa Rita de Cássia. E acenda agora o seu sexto incenso da novena. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada de Deus, certamente será atendido. Dizei ao nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes. E para cantar na terra e no céu, a divina misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós estamos todos os sábados também mostrando um VT de uma obra da Fazenda da Esperança. Mostramos a África, mostramos o Hospital Frei Galvão, mostramos também a Casa Sol Nascente, mostramos várias obras bonitas da Fazenda da Esperança. A Casa das Crianças, o Recanto Feminino, onde acolhe as mulheres grávidas. E hoje nós temos mais uma novidade para mostrar para você que está nos assistindo, e você que já é embaixador desta obra e que nos ajuda. Queríamos mostrar mais um bonito trabalho que a Fazenda da Esperança, de uma forma direta ou indiretamente, faz parte. Qual é o vídeo que nós vamos mostrar hoje? É da... Das Irmãs Clarissas. As Irmãs Clarissas moram na Fazenda da Esperança, aqui em Guaratinguetá. Elas são de clausura e elas estão no outro centro, não nesta Casa das Pedrinhas, mas no outro centro aqui em Guará, que também é um centro masculino. Lá tem uma bonita igreja e tem a casa delas. Vocês vão conhecer um pouquinho da história das Irmãs Clarissas de clausura e que fazem parte da Fazenda da Esperança. Solta o VT. As Clarissas são uma ordem religiosa feminina de clausura, fundada por Santa Clara há mais de 800 anos. Atualmente, cerca de 20 mil religiosas clarissas vivem nos quase mil mosteiros espalhados por 70 países. No dia 12 de outubro de 1998, quatro religiosas vindas da Paraíba, Irmã Assunta, Maria Clara, Verônica e Maria Antonieta, fundaram o mosteiro Mater Christi para viver na contemplação dentro de um centro de recuperação de dependência química. Uma história marcada pela doação, presença materna para os acolhidos e, principalmente, pela oração. As Irmãs Clarissas dão essa bênção para os jovens acolhidos do Centro Masculino de Guaratinguetá, São Paulo, há 22 anos. Eu gostaria, de fato, que todos esses meus claristas, pelo menos do Brasil, tivessem uma oportunidade de uma experiência na fazenda, para sentir esta realidade nossa, que somos nós, unicamente, que estamos vivendo, usufruindo de tudo isso. É uma riqueza muito grande. Jesus, para mim, para transmitir para outra pessoa, até em cartas para outras pessoas, eu falo sobre Jesus. E agora eu tenho a possibilidade de preparar a primeira Eucaristia. Para mim, está sendo uma alegria muito grande. Elas dão ânimo a quem chega sem esperança à nossa comunidade, mas também recebem muito em troca. Dessa forma, o carisma da esperança se espalha cada vez mais. Eles nos receberam muito bem. Até eu duvidei se realmente estão recuperando, se parece mais um seminário, com esse impulso deles, de viver a palavra, de se tornarem homens novos, de serem integrados na sociedade. Eles nos transmitiram esse espírito de perseverança, que também nos deu força, de a gente olhar para eles, Eles, com tanto empenho, nós não podemos ficar para trás. E aí, a gente começamos a caminhar junto com eles. Claro, eles, na realidade deles, nós, na nossa, mas juntos. Uma comunidade que está unida no Espírito Santo, e então a gente pode ser essa mãe para eles. Uma de nós, nesse momento, atende, ouve, enxuga as lágrimas, chora junto, compreende. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá em 1739. Uma das formas de propagar a devoção a Frei Galvão é através das pílulas, que também são confeccionadas pelas irmãs Clarissas no Mosteiro Mater Christi. Eu espero que nós possamos crescer cada vez mais na fé. Um santo brasileiro, o primeiro santo, vivemos na terra dele, então pedimos para que ele interceda pelas famílias e pelo nosso Brasil, que está precisando muito. Um dos momentos marcantes da história da Fazenda da Esperança foi a visita do Papa Bento XVI, a 12 de maio de 2007. As Clarissas tiveram a chance de encontrar-se com o Santo Padre, que enalteceu sua presença entre os jovens na Fazenda da Esperança. Nesta Fazenda da Esperança, unem-se às orações das Clarissas, do trabalho alto da medicina e da laboraterapia para vencer as prisões e quebrar os criatórios das drogas que fazem sofrer os filhos amados do Deus. Caristas e irmãs, sejam as programadoras e que a esperança não decepciona. Especialmente as Clarissas presença esta obra, minha pensão e a fé. Eu vi os meninos rezando, né? E eu senti realmente que Deus estava presente aqui na Fazenda da Esperança. E eu acredito que este mosteiro continua sendo uma fonte de graça, de força, de oração, de recuperação para todos eles. E continua oracendo, né? Não resta dúvida. E essa presença que somos nós aqui na Fazenda da Esperança, eu acredito que todas que estão aqui tenham um amor muito grande por eles, rezam por eles e tenham esse carinho de mãe, de irmã, que zela pela recuperação de cada um. Isso é uma realidade... Puxa, a vida supera toda dificuldade para nós. Quanto às grandes, eu me pergunto quem é que está na prisão? Somos nós ou o povo lá de fora? Eu acho que é o que tem lá e fora. Aqui é a liberdade contínua, porque Deus não quer nada forçado. Muito lindo o vídeo que vocês prepararam para contar a história das irmãs Clarissas aqui no mosteiro dentro da Fazenda da Esperança. Parabéns às nossas queridas irmãs Clarissas. Parabéns ao Frei Hans, ao Nelson, aos cofundadores desta bonita obra, aos embaixadores que colaboram. Parabéns à família da Esperança. E certamente a Fazenda da Esperança está onde está e consegue chegar cada vez mais longe, porque existem mulheres como essas, as irmãs Clarissas, as freiras de clausura, que rezam, que oram todos os dias, incensantemente, por cada um da Fazenda da Esperança. Principalmente por cada um de nossos jovens. Muito obrigado a você que nos acompanha e que colabora, de uma certa forma, a sua doação quando você adquire um produto da Fazenda da Esperança, o livro, o incenso ou qualquer um outro produto. Quando você faz a sua doação, você está ajudando esta obra e também ajudando as irmãs Clarissas a permanecerem firmes na Fazenda da Esperança, neste mosteiro, continuando, rezando por cada um de nós, por cada um de vocês. Por isso, a gente está aqui também hoje para agradecer imensamente o carinho destas irmãs queridas que oram por nós 24 horas por dia. Lembrando mais uma vez que você pode fazer parte desta obra entrando no nosso site, sendo o Embaixador da Esperança, ligando agora no telefone que está no rodapé da sua televisão, 0 operadora 12 31288913. Pode fazer a sua ligação neste exato momento que tem gente para atender a sua ligação. Pode ser o Embaixador também pelo WhatsApp, tem um ddd12996646989. Você pode também acessar a Fazenda da Esperança através do portal, portal da esperança, portalfazenda.org e com este portal você também pode acessar a nossa loja virtual. Olha aí, são várias possibilidades, vários endereços, lojavirtualdaesperança.com.br e na loja virtual você adquire o livro do Frey juntamente com o incenso para participar com a gente da nossa novena ao longo dos próximos três sábados, das próximas três semanas. Estamos chegando já no final da nossa novena. Cansados? Dá uma linda salva de palmas para Jesus Cristo, bem forte. Antes da bênção final, gostaria ainda de deixar uma mensagem muito especial para vocês, fruto da minha leitura do livro do Frey Hans. Sabe que existe um fenômeno da natureza que me chama muita atenção. Eu estava olhando agora para essas montanhas que estão aqui à nossa frente, quem está em casa, talvez pode ver, um dos câmeras foca lá no fundo. E eu estava me lembrando exatamente de uma situação, de um fenômeno que é muito comum. Acontece muito isso. Agora no mês, estamos vivendo o friozão, o inverno, julho. A partir do mês que vem, em agosto, começa a seca. E quando vem a seca, um sol muito forte, é comum que aconteçam as queimadas. Alguns colocam fogo, outros, outras vezes, pega fogo mesmo, porque é tudo tão seco. E este fenômeno da natureza tem uma mensagem muito especial para dar para a gente. E eu queria partilhar isso com vocês. É uma metáfora, ou seja, uma comparação. Mas há uma história que diz exatamente o seguinte. Uma vez, o fogo conversou com uma árvore. E ele disse para a árvore o seguinte. Escuta. Todo mundo corre quando tem um fogo na floresta. Os homens correm porque não querem ser queimados. Os pássaros vão embora com fogo, com a queimada. Até o leão, que é o rei da floresta, que é o bam-bam-bam da floresta, dá no pé quando vem o fogo. E o fogo chega na árvore e pergunta, todo mundo corre? Menos você? E a árvore diz assim para o fogo, eu não corro porque eu fui plantada por Deus. Você, fogo, vai queimar as minhas folhas. vai queimar os meus galhos, vai queimar os meus frutos. Mas como eu fui plantada por Deus, eu tenho raiz. Você, fogo, me queima por inteiro, mas não consegue queimar a minha raiz. Porque fui plantada por Deus. Eu estou protegida por Deus. você vai queimar todas as minhas folhas, meus galhos, meus frutos, mas não vai queimar a minha raiz. E depois que você for embora, Deus vai mandar chuva. E depois que Deus mandar chuva, eu vou renascer de novo, mais forte. eu vou florescer de novo, mais bonita. Eu vou dar frutos melhores do que eu dei. Isso pra dizer que, de fato, quando você, meu irmão e minha irmã, toma consciência de que você é esta árvore plantada por Deus, enraizada, podem vir os fogos, podem vir todas as tempestades, a árvore que Deus planta, ninguém arranca. passe o fogo que passar, venha o fogo que vier, fique firme, fique enraizado, não importa a situação do fogo na sua vida, ele vai passar. O fogo não fica, ele passa, às vezes queima, por vezes deixa cicatrizes, o importante é você estar enraizado em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Que Deus te proteja, que Deus te livre de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Vamos de pé. o Senhor o Senhor esteja convosco, desça sobre cada um de vós e sobre as vossas famílias, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigado, Brasil, obrigado às minhas queridas, obrigado aos queridos, Deus abençoe e sábado que vem, se Deus quiser, estaremos juntos às nove horas da manhã. Passar bem, bom dia e sábado estaremos juntos com a graça de Deus. Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria, 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 Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria, Maria, quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como um exercito em ordem de batalha, quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como um exercito em ordem de batalha, em ordem de batalha, só em ti quando indo mergulhado, acha livre, infeliz, pecador, Deus te fez sem igual, poderosa, para a ruína completa do mar, Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria, 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 Deus juntou todas as graças, me Medicas Unidas, te fez. Deus juntou todas as graças, amém? Legenda Adriana Zanotto